Patrocinada pelo programa Petrobras Distribuidora de Cultura do espetáculo Hell, dirigido por Hector Babenco e estrelado por Bárbara Paz e André Bancófi. Essa é a primeira adaptação teatral do romance de Lolita Pili. Fenômeno editorial na França e best-seller em dezenas de países, o romance Hell marcou em 2003 a estreia da escritora Lolita Pili, então com 21 anos. Retrato devastador da juventude rica e consumista de Paris, que preenche suas vidas com sexo, álcool, drogas e roupas de grife. Hell poderia se passar em qualquer grande cidade do mundo, pois espelha os valores e o comportamento de uma classe que, sem encontrar limites para o prazer, vive o angustiante vazio do excesso. A classificação do espetáculo é de 14 anos e dia 7 e 8 de março, que é sexta e sábado, às 9 horas, e dia 9 de março, que é em domingo, vai se passar às 6. O espetáculo vai passar no Teatro Fevale, que é na RS 239, em Novo Hamburgo, no Campus 2. Os ingressos custam 20 reais e os pontos de venda são a bilheteria do Teatro Fevale e o Shopping Bourbon de Novo Hamburgo. O que é o Shopping Bourbon de Novo Hamburgo?